Pessoal, bom dia! 19 de maio, tentando tocar para vocês, com uma sequência, a orquestração, a versão de Lenin Andrade, que eu adoro, que se chama Chico Hipocondria. Você viu mais ou menos? Bom, vou tentar. É muito mais rápido, mas tudo bem, vamos lá tentar. Chico Hipocondria Tinha nevrogia, tinha anemia, o olho ardia, e tinha zia, e um belo dia, sua mulher se internou, pra ter um filho, que correria, e gritaria, ou mais teria, quando nasceu o neném. O pobre Chico se consorcia, com dor de pato também. Chico Hipocondria Tinha nevrogia, cismado, que sofria, que arretimia, cardiopatia, pneumonia, que tinha sangue ruim. Tinha mania, tinha fobia, um encravado e um calo que doía, e tinha um dedo tamal que não mexia, tinha nevrogia, tinha anemia, o olho ardia, e tinha zia, e um belo dia, sua mulher se internou, pra ter um filho, que morreu. Pra ter um filho, que correria, e gritaria, ou mais teria, quando nasceu o neném. O pobre Chico, que se consorcia, com dor de pato também. É... Foi!